Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Beatriz Kika e eu sou fotógrafa. Hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho do meu trabalho e como eu virei colaboradora do canal Textas e Tais. Eu fui aluna da Thais na faculdade de moda, na faculdade Santa Marcelina. Eu estudei lá de 2009 a 2012. Aí depois que eu terminei a faculdade de moda, eu estudei fotografia na escola pan-americana de arte. No começo desse ano eu criei um canal no YouTube chamado Bia na Arte, onde eu falo sobre arte, fotografia e design. Eu dou dicas de séries, documentários, exposições, livros, tudo que foi relacionado a esses três assuntos. Daí como a Thais já me conhecia e ela tem acompanhado o meu trabalho no canal, ela me chamou pra ser colaboradora. O que eu faço é escolher uma foto todo domingo, ela me dá um tema e eu escolho uma foto a partir desse tema que vai gerar uma cartela de cores. Então tem que ser uma foto legal, uma foto que inspire de alguma forma e que as cores também tenham a ver. Eu gosto muito de fazer parte da Thais e Tais porque eu acredito que na arte tudo é interligado. Então eu acho muito legal esse trabalho de juntar várias pessoas de áreas diferentes pra produzir um conteúdo super legal, de muita qualidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse, se inscreve lá no meu canal. Muito obrigada e beijo!